Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos relembrar as formas geométricas planas e vamos falar sobre contornos, retas e figuras concluentes. Prestem bastante atenção nas explicações a seguir, meus amores. Fiquem atentos! As figuras geométricas são o quadrado, o retângulo, o círculo e a pirâmide. Vamos ver, crianças, o que compõe cada figura geométrica plana. Vamos começar com o quadrado. Prestem bastante atenção na explicação e na imagem apresentada. Veja que o quadrado possui vértice, lado, ângulo e aresta. Observe, crianças, que a vértice é os pontinhos de cada lado da figura, o pontinho verde. Os lados é o vermelho e a aresta são as linhas de cada lado, como mostra aí na setinha roxa. Veja que tem quatro vértices, quatro lados, quatro aresta e quatro ângulos, crianças. Vamos observar agora o retângulo. O retângulo tem a mesma quantidade de vértice e de lados do quadrado. Observem a figura, a imagem apresentada e veja a vértice, que representa o pontinho vermelho, e veja que o retângulo. E veja que o retângulo possui quatro lados, crianças. Observem com atenção a imagem. Vamos ver agora a pirâmide. Observem com atenção. A pirâmide possui três vértices. Observe aí onde indica o pontinho vermelho. Três lados, onde representa a cor azul. E três ângulos internos, onde estão representados a cozinha verde, crianças. Prestem bastante atenção na imagem. Repetindo, vértice, lados e ângulos. Agora, vamos observar o círculo. Veja, crianças, que o círculo ou circunferência não tem lados e nem tem vértices. Observe que ele é um círculo, é redondo, não tem vértice e nem lado. Vamos falar agora de retas. No trânsito, podemos identificar algumas sinalizações que nos dão a ideia de retas. As faixas das rodovias são alguns exemplos e sinalizam as condições de ultrapassagem que devem ser respeitadas pelos motoristas para evitar acidentes. Veja, crianças, que a sinalização no chão, essa parte amarela que simboliza as retas, estão em sentido único, sentido único e seguido. Observem que elas são retas, paralelas. Por quê? Porque estão no mesmo sentido, uma em frente da outra. Mas vocês sabem o que é uma reta? Reta é um conjunto de infinitos pontos colineares. Logo, toda reta é infinita, não tem fim. E as retas paralelas? São retas de um mesmo plano, que não apresentam pontos em comum. Ou seja, crianças, essas retas paralelas nunca se encontram. As retas costumam ser apresentadas com letras. Observem esse gráfico e vejam, crianças, que as retas vermelhas são retas paralelas e estão representadas pela letra R e S. Já nesse outro gráfico, observem que as retas estão paralelas e estão representadas pelas letras A e também pela letra B. Observem. Observem atentamente que nesse gráfico não apresenta reta paralela. Tem uma reta representada pela letra P e Q, mas não tem a sua paralela, ou seja, não tem reta paralela. Segmento de reta é uma parte da reta. Observem que essa reta, que está representada pela letra R, tem os segmentos de reta A e B, que estão representando aí com os pontinhos verdes. Observem. Vamos ver agora os quadriláteros. Quadriláteros é todo polígono que tem quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Vamos ver os exemplos. Eu vou ter o retângulo, que é o vermelho, o quadrado, o marrom, o losango, o cinza, o trapézio, o verde e o paralelogramo, o lilás. Observe, crianças, que todas essas figuras possuem quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos, crianças. Essas são os quadriláteros. Crianças, toda figura que possui a mesma forma, o mesmo tamanho, são chamadas de figuras concruentes. A seguir, vamos ver um exemplo. Prestem atenção, crianças. Observem com atenção a imagem. Qual das imagens são iguais? Observe que o triângulo é a figura que está de forma igual. Quando a figura tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, são chamadas de figuras concruentes, crianças. A seguir, assista ao vídeo complementar explicativo com bastante atenção e entendam um pouco mais sobre o assunto proposto. Olha, Matias, ganhei de presente quatro quebra-cabeças e estou separando com cuidado. Você viu como são bonitos? É verdade, veja só. Quando você tira as peças, ficam figuras geométricas na caixa. Você sabe que eu também percebi isso, mas não sei que figuras são. Notória, lembre-se que nesta semana, a professora nos ensinou as figuras geométricas. Aqui estão as figuras que vocês já conhecem. Agora vamos reconhecer que características tem cada uma delas, porque nem todas são iguais. As figuras estão formadas por lados, pelos vértices e pela região interior. Cada figura tem características diferentes. O quadrado tem quatro lados, quatro vértices e seus lados são iguais. O retângulo tem quatro vértices, tem a região interior e tem quatro lados, mas eles não são iguais. Muito bem, meninos. O retângulo tem dois pares de lados iguais. Olhem a lousa. Eu marquei com trazos os lados que são iguais. Professora, o triângulo tem três lados e três vértices. Exatamente, essa é a característica dos triângulos. Às vezes, podem ter seus lados iguais e outras não. Ainda falta o círculo. Porque o círculo é diferente das outras figuras. Não tem lados, nem vértices. Tem contorno e região interior. Olhem bem para esta casa. Que figuras foram usadas para desenhá-la? Que figuras são as janelas? São retângulos. E a porta também é um retângulo. Que figura foi utilizada para desenhar a maçaneta da porta? É um círculo. Perfeito. Agora está faltando o quadrado. Onde vocês encontram um quadrado? Na janela da porta. Acho que vocês já sabem reconhecer as figuras geométricas. E agora, vão ter que fazer um desenho com elas. Matias, eu acho que posso reconhecê-las todas. Se eu errar, você me avisa. As figuras que têm quatro lados iguais são quadrados. Muito bem, continua. Aqueles que têm dois lados iguais e os outros também são iguais entre eles, se chamam retângulos. E os que têm três lados são triângulos. Você está dizendo muito bem. Ainda me faltam os círculos, que são os que não têm lados, mas têm contorno. Que sorte que conseguimos fazer, não é? Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta. E continuar aprendendo com os próximos vídeos. Agora é com vocês, meus amores. Respondam a atividade proposta no módulo 4 e envie para eu corrigir. E 89. 80. 90. 80.